Encerrado neste último dia 22 de maio, os festejos católicos dedicados a Santa Rita de Cássia, no bairro Alvorada, em Janumária. Para quem tem fé, foi mais um momento especial, principalmente de pagar promessas. Cleusa mora no Brejo do Amparo e foi até a Capela de Santa Rita para cumprir uma promessa que fez pela saúde do neto, o Lorenzo. Há dois anos ele teve um problema, que ele nasceu prematuro e precisou ficar internado lá vários meses, precisou ficar na UTI e ele ficou muito doentinho. Aí eu fiz a promessa que Santa Rita ajudasse, que ele melhorasse, que nós pudéssemos trazer ele para casa. Eu vim aqui trazer ele para agradecer a Santa Rita e falar, dar o meu testemunho. Que foi uma bênção que nós recebemos e hoje eu vim agradecer a Santa Rita por essa bênção que nós alcançamos. Viva Santa Rita! Fala, meu bem, fala! Considerada a protetora das causas difíceis, muita gente comparece na missa para agradecer. Jovelina é uma dessas pessoas. Eu sou muito grata de estar aqui hoje, eu sou de São Paulo, vim para Januária e tenho esse privilégio de vir para a igreja os nove dias. E eu acredito e eu tenho fé, porque eu já passei por muitas dificuldades, meu esposo, e foi através da oração que eu estou de fé e ele também. E sou muito agradecida a Santa Rita por isso. Um dos momentos mais aguardados foi a bênção das rosas, acompanhada pelo padre André Luiz. Para os momentos mais difíceis, que sejam flores e madrosas. Eliane Ferreira Souza disse que vai levar sua flor para casa. Quem tem devoção com Santa Rita nunca está sozinho. Há muitos anos eu sou aqui da comunidade, todos os anos eu estou aqui, graças a Deus. E peço que no ano que vem eu esteja aqui de novo com toda a minha família. A fé é algo muito forte. Maria Eduarda Pereira Deloste, de 14 anos, participou vestida de Santa Rita. Para fazer homenagem hoje aqui na igreja. Está sendo muito bom, está ótimo. Para a comunidade católica de Santa Rita, no bairro Alvorada, o ano de 2023 é algo inesquecível. Primeiro festejo com o telhado restaurado. Momento de gratidão, destaca a coordenadora da capela, Janice Lima Gomes. Tudo ocorreu na santa paz de Deus, né? É muito bom quando a gente celebra em honra aquele que a gente tem como padroeiro. E celebrar Santa Rita nesse dia de hoje é motivo de muita emoção, de muita felicidade. Nós, esse ano, estamos dentro da nossa capela, né? Forradinha, bonitinha, com o nosso telhado. Foi sofrido, corrido esse ano, colocar esse telhado para que essa festa acontecesse dentro da nossa capela. E ela aconteceu. E tudo isso aconteceu porque nós temos pessoas que ajudam, colaboram, pessoas que são anjos na nossa vida, né? As comunidades que contribuíram, cada comunidade que ajudou com um pouquinho, nas doações, né? E tudo aquilo que contribuiu foi muito boa. Essa festa foi maravilhosa. O X a rosa preferida, ó santa linda de Jesus Ensina as filhas são de vida Sofrer a mal levando a cruz Viva Santa linda de Cássia! Viva todos nós aqui reunidos! Sempre é uma festa muito bonita, de muitas emoções, né? De importantes testemunhos. Parabéns a todos os envolvidos.